Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Archeon aqui no canal do Zang Então na última parte a gente terminou aqui de destruir os Elvas da Floresta Agora a gente deixa o Orion aqui pegando as florestas que a gente devastou pra ele E como ele é nosso vassalho ele vai ficar segurando elas pra gente aí Eu tô recrutando os canhões de novo com o Archeon que a gente tinha perdido E tô construindo isso aqui pra ele ganhar mais dinheiro e experiência por unidade Porque não tem mais nada de recrutamento que eu queira montar aqui pro Archeon Ele já tem tudo que eu quero no exército dele Que principalmente são os escolhidos E aqui no Kohler que eu vou trazer ele pra vir brigar aqui com os anões E com os Archeon E assim que o Archeon terminar de construir aqui os canhões Eu já vou fazer as missões de busca dele Aqui não dá pra fazer nada então vamos passar o tour Hoje eu não vou ter muito tempo pra contar a história dos guerreiros do caos pra vocês né Mas não se preocupe porque eu ainda vou terminar a história Então na próxima parte eu continuo A próxima parte da história E na última eu li o fim de todas as coisas completo E a próxima é o fim do mundo E a próxima é o fim do mundo E a próxima é o fim do mundo E o Malagor já tá ali tacando os anões né Então vamos ver se sobra alguma coisa pro Kohler aqui matar né Senão eu vou ter que atacar os vampiros com ele E depois das buscas eu vou mandar o Archeon pro Vortex Pra não perder tempo E o Kohler aqui levar essa região aqui sozinho Ok, morro de lâminas construído Aqui não dá pra construir nada ainda Vamos continuar vindo aqui na direção dos anões Coisa ruim que demora pra passar o turno né Senão ia ser rapidinho pra chegar onde eu quero Só mais um turno, nosso exército já tá pronto aqui Passa o turno Acelera antes que eu esqueça O Clã Grunge aí pegando várias cidades dos anões Assim que eu gosto A gente vai levar eles até Caracuito Picos Que é onde eles tem que chegar pra ganhar o bônus né Da facção E com isso eles vão ajudar mais ainda a gente Se eles começarem a pegar as cidades ali nas montanhas Vão impedir que os Skaven se expandam Enquanto eu tava na minha campanha do Togog Com vinte e tantas cidades Então eu quero que o Clã Grunge comece a ocupar várias cidades ali Que é o Clã Beryl que fica por aqui Se o Clã Beryl estiver gigante de novo Vai ser um saco ficar caçando as ruínas Aonde eles estão Vão impedir que os Skaven sejam Vão impedir que os Skaven sejam Continuarmos marchando até aqui Vamos lá Agora a Archeon Tá na hora da gente trabalhar um pouquinho Poderia ter melhorado esse Kjama Como eu faço isso quando eu voltar da batalha Então vamos vir aqui Vamos começar com o olho de Xerian mesmo Então vamos lá Com o corpo e mente despedaçado O feiticeiro se agita como se uma mente Com o abraço dos deuses e berra Cerca de uma visão de montanhas pervertidas Em formatos fantásticos Com bocarras abertas Projetando-se das beiras das esfiladeiras E implorando pela carne dos mortais Diante dos Alpes Encontra-se uma planície ensanguentada Flanqueada por uma floresta de árvores Semelhantes a esqueletos enegrecidos Que estendem seus galhos em busca de criaturas vivas Nos céus turbulentos Pairam as asas da morte Um outro Agora soberano dos céus Agora corrompido de transformação O da gargão do calo de duas cabeças Desafia todos com um urro Vamos lá aceitar o desafio dele Egrim mata Prolis Tem bastante canhão dos infernos E bastante objetos Bora lá Mais abertura Mais abertura Não servem o mestre Não há glória Anteriormente E isso eu abordo Mesmo que eu pegue a seus raros Por que deve morrer Não homem Não o deus Não o deus Não o deus Não o deus Não pode me desafiar E viver Ok Calma Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bater neles Então não é que você está tão eufórica assim Então vamos lá Formação campeã de sempre Mas tem bastante monstros Que podem vir até cá pelos flancos Então eu quero deixar minhas alabardas na lateral Não sei se pode ficar aqui Canhão dos infernos, vocês não vão ter alcance Pra acertar lá Mas daqui a pouco a gente alcança Eu quero dois cavaleiros desse lado Dois cavaleiros do outro Gigante fica aqui no meio Trigão do caos aqui, arca um no meio Não sei se pode ficar aqui Campeões aspirantes aqui Eu vou começar Mate as forças deles e o Draco Lord Certamente aparecerá Pode deixar Então vamos lá, grupo 1 vem pra cá Grupo 2 vem pra cá Vamos focar em atirar alguma coisa Que não sejam os canhões Porque eles eu vou pegar com A minha cavalaria Então pode atirar esses grupos de guerreiros do caos aqui Que os objetos vão ser mais fáceis de derrubar O nosso de gargão também pode ir lá Dar uma força Em cima desses canhões O exército está muito bonito agora Digno do Archeon Ele aqui correndo junto Com seus campeões aspirantes Já está atirando a gente No dragão especificamente Acertaram um tiro Dois, três, quatro Mas ele ainda está cheio de saúde É só a gente ficar tentando desviar Dos negócios Mesmo ele sendo traleguado E vai pro lado Desvia Agora eu não estou atirando mais da gente não Ok, cavaleiros vêm pra cá Vem pra cá Tá só pra quem nessa galera aqui Joga aqui Vamos vêm pra cá Vocês vêm pra cá Peraí, slow motion Tá, a gente está tomando bastante tiro aqui Então meu gigante Vou brigar com o gigante deles Vocês vêm brigar Com o gigante também Vocês vêm brigar aqui Com esses objetos Vocês aqui Vocês aqui Peraí, deixa eu pausar Porque eles estão atirando a gente Eu estou comandando as unidades ainda Vem pra cá Archeon Vale também Vocês vão lá se jogar Naqueles trozos do caos Vocês vêm pra cá Vocês aqui Agora sim Joga os buffers no canhão A cavalaria já está chegando aqui Acho que os objetos não vão conseguir ganhar na minha cavalaria Mas Vamos deixar eles tentarem Jogar um dano de fogo Todo mundo aí E peraí, não deu Mas não deu erro Deu erro de novo É difícil você castar quando você está brigando Vamos jogar aqui Torcer pra esse gigante aqui O Draculord está se aproximando Matem-no e os guerreiros E vão fugir Pô, essa galera aqui apanha muito É sempre eles que se machucam Só deixa eu cuidar desses canhão Primeiro, senão eles vão ficar me perseguindo Até aquela galera chegar aqui E vai pegar esses trolls aqui E vai pegar esses trolls aqui do caos E vai pegar esses trolls aqui do caos Canhões, um tiro aqui, o outro aqui Uma cavalaria aqui, a outra aqui Essa vem pra cá Vocês vem pra cá, Arcan também Dragão gigante também, meu dragão Vai brigar com o senhor do caos deles Vou pro gigante do caos deles parece que voltou Também temos uns objetos que voltaram Um pra cima deles O gigante deles caiu agora Vamos ver se a gente chega lá antes de eles chegarem nos nossos canhões Deixa eu abençoar meu dragão aqui, porque senão ele vai apanhar muito Aí Não dá pra supermançar esse, então só lançar uma vez Um grupo aqui ainda conseguiu chegar aqui pra me atacar Apenham, para de atirar Tem todo mundo aqui nesse grupo Já morreu o senhor deles? Já morreu o senhor deles? E acho que acabou Corta o rabo dele Achei que eles são morridos Agora é só recuperar o exército Agora é só recuperar o exército E vamos fazer a próxima busca Ok Vamos escravizar os prisioneiros A chance de acertar os inimigos Mais de 10% Resistência Ele fez e ataque corpo a corpo Muito boa Muito bom Agora vamos acampar aqui Só o tempo de recuperar o TK aqui E já está tudo certo Ele já está equipando automático Quanto que eu preciso de crescimento aqui? 10% 10% 5% Aqui eu precioso melhorar essa détima nível 13% Preciso de 10% Aí o próximo turno É isso ai clã, vamos se expandindo ai que o negócio está louco Casuar, o que eu posso fazer para você meu querido? Liança de defesa você quer que eu pague? Não vou pagar Lembrando que eu vou fazer a aliança com os homensfera pela ultima vez, para ver se eles vão atacar meus vassalos Para caso dê problema eu enviar o relatório para o cara que fez o mod, porque você tem que enviar em caso de problemas, senão eles não vão saber o que está acontecendo Mas vai ser a ultima vez, prometo, se funcionar beleza, se não funcionar a gente não continua a aliança, nem tenta fazer mais As piratas de Sartosa estão chegando aqui perto também Acho que a Kendorff vai cair para a rebelião, então eu nem vou atacar ela, vou só continuar descendo aqui Fica engraçado né, até a gente transformar o Klan em vassalo eles não estavam nem se mexendo, agora que eles são o nosso vassalo Eles já estão aqui em uma torca, então a diferença que o impulso faz na IA e na campanha Freg não subiu de nível, vou atacar minha maticora para ela ficar mais forte Sai da marcha, vem para a Dock e Karaz, não tem uma guarnição aqui, só tem 8 Não é o suficiente para a gente querer batalhar, então vamos só resolver Ainda assim o Klan conseguiu se machucar, sei lá como Vamos devastar para a Khorne Klan subiu de nível Coloca... Mais armaduras, interessante Aguentar a morrer primeiro Aguentar a morrer primeiro Depois que fizer armadura Monor Vai pôr de habilidade aí Tento colocar os salteadores ali por 2 carruagens Então Archeon Seu exército já deve estar recuperado, eu devia ter deixado construindo aqui o negócio, esqueci Mas vamos lá Agora a coroa da dominação A terra agoniza com o poder de Archeon Após receber a benção de todos os deuses do caos, ele está prestes a cumprir seu destino Os ventos da magia weevam na estrela norte, onde os portões entre os mundos rangem e rompem abertos, dando origem a uma única forma diabólica Um campeão demoníaco, um senhor da transformação, aparece para propor o teste final para o homem que busca unificar as forças do caos em uma saorda profana, empenhada em subjugar todo mundo dos mortais Vamos lá Eita, esse exército aqui está bem considerável Só cria do caos, um senhor da transformação Lv 17 e os reforços não estão tão fortes O problema é essa quantidade imensa de crias do caos Mua 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 de vocês aqui, vocês aqui, guarda de espelho ficar atrás, minha cavalaria aqui, gigante no meio aqui da linha de frente, dragão aqui, escolhidos de escudo aqui, vamos ver se eles vão vir pra cima, porque aí se eles vier eu vou só ficar aqui segurando a minha posição a gente vai segurar com todos esses monstros aí, campeões aspirantes, fiquem aqui na lateral para brigar com essa quantidade imensa de crios do caos aí e vamos lá ver o que que eles tem pra gente, em frente seu desafio final, não é meu desafio final ainda, eu tenho muitos desafios pela frente vamos lá, lá vem eles ali, no top da montanha é eles aqui né, é, olha lá, os tentáculos mexendo nossa, que visão do inferno, literalmente esses bichos vindo ele tá vindo aqui, os cães da pestilência, os guerreiros do caos do outro lado, ok então só vira vocês pra cá, vocês vira pra cá, vocês vira de costas vamos pegar esses cães aqui, vocês aqui também, vocês vão pegar essas cães do caos ah, então você vai ficar jogando uma Jimmy, não é mesmo meu caro também sem brincar disso mas a casa demônio ataca a nossa neta guarda por isso que eu tô aqui preparadíssimo caraca, mesmo com defesa de investida, eles conseguiram vir longe aqui vamos lá, vamos dar o brilho pra todo mundo aqui vamos ver um brilho especial aqui pros caras que estão brigando com as crias do caos e segura a formação, minha gente vamos lá, cavalaria, vamos sair daí, preparo pra mais uma investida tem muita unidade em volta de vocês, isso não é bom vai cantar aqui brigando com o senhor deles, eu vou pedir pros carinha de canhão acertar o outro lado ali, né, porque é onde tem mais inimigo sai daí que senão vocês não estão ferrados vamos lá pra cima aqui campeão aspirantezinha que brigar também pra cima eu vou perder minha cavalaria se vocês não saírem, né, gente, por favor ó o passareio que tá fugindo do ar quem eu vou coroa o chão o poe o o o a o o Morreu esse aglomerado tudo para tomar as investidas Vou dar mais uma vez dano de fogo para todo mundo aqui Minha cavalaria não sai dali, estou pedindo sei lá quanto tempo e eles continuam indo lá se jogar Ele até correu, é paciência, achei que eles iam dar conta de um exército ali sozinho mas pelo menos vocês estavam enganados A galinha deles já caiu, só umas unidades aqui tentando fugir Isso não foi feito para mim! Vou ser gargunte que eles são do regimento renomado Então vamos lá ir perseguindo, ao invés de brigar com as crias do caos que estão indo próximo de vocês Bota elas para correr aí A batalha só não acabou ainda com as crias do caos, que tem muitas Vem aqui, vem aqui, vem aqui ajudar, vem aqui, Arken vem aqui também Até que deu certo a formação Nossa eles tinham os escolhidos também, nem vi Vou dar uma bafurada aqui nesses salteadores do caos para eles não voltarem E vitória, agora temos a coroa da dominação E essa mega caveira aqui? Bizarro, parece uma caverna lá dentro Ah não é, decepção Ok, vamos escravizar os prisioneiros de novo para recuperar nosso exército Agora temos a coroa da dominação O elmo de batalha ancestral da época de Morkar Transpira uma aura de pura malícia e intimida os servidores do caos Mano de atenção reduzida para todas as unidades, nível de recruta aumentado, ataque e defesa de corpo a corpo aumentado, crescimento da hora aumentado, desbloqueio atributo causa pavor e habilidade passiva coruda ou dominação Aumenta o ataque corpo a corpo a liderança das unidades ao redor e deixa as elas imune à psicologia Interessante Então vamos acampar aqui de novo para recuperar nosso exército Agora deixa eu construir isso aqui que eu esqueci E agora falta duas Ahn... Colec, para onde que a gente vai agora? Aqui com certeza não tem scaven, porque só tem tóteis de uma esfera Então vamos vir devastar o penhasco negro A gente não está em guerra com eles ainda? Você está em guerra com o Malagor, né? Eu vou declarar guerra com você quando eu for te atacar, é o mais sábio Inclusive o Gringor está do lado do Clangor, então acho que eu vou brigar com ele ali E aí Não tinha que entender Ele queria saber onde que os piratas sartosos estão indo, mas beleza O Malagor já devastou a Kendorf para mim O Malagor já devastou a Kendorf pra mim Achei que uma rebelião ia destruir, mas ele já foi lá fazer isso Os anões devem ter só caras acarar aqui agora, e cara Guidevon também, que é da província de Penhasco Negro, que é a cidade de Baixo Só dois povoados, tá gente, tem campanhas que os anões conquistam praticamente o mundo inteiro, mas comigo eles nunca tem sorte Ok, antes de eu atacar, peraí, Palácio de Brasília de Islanesh, Arca Escurida Eterna, um dos lendários da lenda de Islanesh foi descoberto, se quiser vai demorar um tempo De novo, vocês tem que ficar parando de procurarem aí gente Enfim, vamos fazer mais uma busca aqui, antes de a gente atacar o Gringor, agora matador de reis Com o avanço de Arcyon, muitos o desafiam, mas nenhum supera seu poder Ele poupa aqueles que jura lealdade e aniquila os demais, tomando para si os bandos deles como direito de conquista Agora ele recebe notícias de mais um adversário que não quer se ajoelhar Um poderoso senhor dos feiticeiros do caos, o encara e os enfrentá-lo com uma horda de guerreiros sob o comando dele O feiticeiro manipula as forças arredias da própria entropia e modifica a realidade para melhor servir aos caprichos dele e de seus mestres sombrios Com uma mera palavra e gesta ele é capaz de extirpar a carne dos ossos de Outrem Ou fazer um regimento de soldados e romper em chamas Arcyon conduz os últimos preparos para colocar o poderio militar das tropas dele contra a magia poderosa do desafiante Então vamos lá Vamos salvar Enfrentar o Azazel Enfrentar o Azazel Arcyon continua com seu ódio imensurável sobre tudo e todos Como vocês podem ver Eles tem dois canhões, então não vamos vacilar Só um pouquinho Ahn.. vamos colocar vocês aqui, vocês 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 aqui atrás... vocês aqui atrás... vocês aqui... vocês aqui... Tem um negócio pra salvar a formação já e você só aperta um botão e pum monta do jeito que você quer Que tá salvo Cavalarias aqui... Cavalarias aqui... Archeon vem um pouquinho mais pra frente... Feiticei invoca a força do Kraustin para seu comando. Destrua-o antes que ele fique forte demais Ok, só deixa eu... primeiro eu destruo os canhões dele e depois eu destruo ele, pode ser? Vocês aqui vão todo mundo pra frente... vamos esperar ele... começar a jogar magia na gente aqui né Então vocês que são os mais rapidinhos vão andando que... não é ela Deixa eu atirar ali nos dois canhões dele pra evitar que eles fiquem atirando a gente Caraca, vocês erraram de uma forma inacreditável, parabéns! Vamos jogar outra magia aqui, Archeon Vamos jogar outra magia aqui, Archeon Vamos jogar outra magia aqui, Archeon Agora a caveira está para lá, o outro está aqui mudando todo mundo... Vocês já andaram tudo o que eu pedi para vocês andarem? Então nada mais, um pouquinho para frente, vamos lá... Vocês vêm aqui, vocês vêm aqui... Aqui, aqui... Banda de fogo com todo mundo e vamos para cima deles... Já acho que eu consegui derrotar as espadas do Khaosan aqui... Os seguidores mais viagens do Orpheon... O Orpheon já está indo para cima do general deles... Com certeza ele já está pensando em correr... Esses desafiantes são patéticos... Vou apanhar um deles lá e não consigo dar um tiro... Parece que eles estão excepcionando aqui... Achei que ele tinha um desafiante aqui... Só vieram passar vergonha... O general deles voltou ainda... Está corajoso... Já correu de novo... Esquece... Já pegamos aqui o canhão deles... Então esse não volta... Quem que está lutando ainda? Tem as crias do Khaosan aqui... Essa aqui quase não machucou o exército... Só falta essa criada do Khaosan aí e acabou... Pronto... Vitória... O general deles voltou de novo... Caraca, esse cara que está ousado... Todos buscavam o deles para cima dele agora... Agora você corre... Sucesso... Filho de ser foi derrotado... Devemos aproveitar a oportunidade... Para acabar com as forças restantes... Se não fosse uma missão de busca... Com certeza aproveitaria a oportunidade... Mas como não é... Não tem porque fazer isso... Se não fosse uma missão... Ok... Vamos descansar as forças restantes de novo... E agora temos a matadora de reis... O segundo escolhido eterno... Vangel aprisionou o demônio maior... O Zul... No interior de sua lâmina é rejecida... Ataque corpo a corpo... Mais 10... Força de arma... Mais 15%... Possibilita ataques de magia... Corrupção do Khaos... Mais 5... Cruz de criatamento... Menos 10... Renda de Spawn... Mais 10... E a matadora de reis... Colocador do poder de ataque diária... E dano de arma... Bem roubada... Acampa de novo... Archeon... Continua construindo o negócio... E... Colec... Agora vamos declarar a guerra... Aqui no Gringor... Clã... Eu não queria se juntar a mim... Vocês estão do lado do exército deles... Só Goblins... Vamos lá... Tocupelar todo mundo... Começamos com 32 dentes de magia... Está ótimo... Não precisamos de mais que isso... A passagem desse... Está até machucado já... Então não vai ser uma coisa... Tão difícil de ganhar... Mas... Vamos ver os nossos Ouro Dragão... Se divertindo um pouquinho... Então... Eu vou só fazer assim... Vou colocar aqui... Os Ouro Dragão... Atrás do Colec... Os Trolls... Atrás do Ouro Dragão... A Carruagem... Eu vou ficar aqui na mão... Os Salteadores... Aqui também... Monor... E Fregnus... E Cria do Caos... E o Canhão... Fiquem aqui... Todos vocês... No seu grupo 3... Trava e Formação... Só vem para cima... Atacando aqui... Se mexer ali... E vocês também... Vamos ver... Por que eu falei... Por que você não vai num galopinho... Também... Não vai aos outros... Tadinho... O Gringor... Demorou... Mas finalmente... O Caos chegou para você... Eles já estavam em marcha... Também... Estão bem cansados... E se a gente... Ganhar o Exército... Eles vão sumir... Daí... Slow Motion... Para ver... Autopilamento... Em massa... O Gringor... Já tomou uma na cara... Os Goblins... Já estão voando aqui... Mandaram uma lua... Ali... De magia... Não vai afetar nada... Porque a gente não tem... Magia... Grande quantidade de unidades... A gente tem... Só qualidade... Para vocês... Eu tropeio aqui... Essa galera... Os Cavóis... Estruturadores... Já estão vindo aqui... Pegar essa galera... Também... Enfim... Velocidade normal... E vamos lá... Como é que está aí... Gringor... Deu muito bem... Eu imagino... E agora... Tem? Tem? Teste? Tem que... Tem que ter... Deu muito bem... Tem que ter... Tem... 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 Passou um carro de som agora e tem tudo aqui na rua Quem está vivo ainda? O Grimor está correndo... É uma vitória né gente? Deu até dó do Grimor depois dessa E alguém não conseguiu ainda retagar o nosso crema Ok, vamos sacrificar eles aí O exército inteiro vai sumir né? Já que eles estavam em marcha E por derrotar o Grimor a gente ganhou atributo couro agressor Com andando perfurante mais 20 No fim das contas a pele dele não era nada de ferro Mesmo que se fosse com um martelo desse tamanho que o couro aqui usa Eu achei meio difícil você conseguir segurar Que rito que eu posso fazer aqui? O do dilema? O do dilema é interessante Vamos fazer o do dilema Acho que agora eu vou escolher o de... Nurgle que diminui a resistência de dano da galera Vamos fazer Rivaldi voltou Rivaldi você já pode vindo aqui atacar a Gorn de São de Penas com o negro pra mim Tem que passar o turno de novo Peraí, melhoria de horda Melhor isso aqui Passo o turno E aí a gente só faz a última busca ali do Archeon Na próxima parte a fase do Colec Senão o vídeo vai ficar enorme Tem que passar o outro Música Diferentos de Nagashi exilados de NEHEC declararam guerra Nossa, mas eles estão tipo muito longe do outro O Malagua ainda não está com nenhum vassalomeu, então eu acho que está funcionando agora o mod lá. Só vou acreditar que quando eu consigo fazer uma aliança com o Kazrak e o Morgur, nenhum deles vai atacar meus vassalos. O Malagua ainda não está com nenhum vassalos. Aqui eu vou construir o altar do Nurgle, como vocês viram o nome dele, que é o abençoado de Nurgle. Só que precisa de ideias de crescimento. Deixa eu ver se os piratas de Sartose estão em guerra com os orques. Não, então eu vou devastar o barag da Osbag. Destrói! Desculpe! Desculpe! Coloca aqui a armadura, põe essa aqui. Imortalidade para o Fregnus, skill dump. Agora Arkion, vamos lá para a última busca para finalizar. Armadura de Morkar. Arkion se encontra diante de um céu abalado pela tempestade de energias sobrenaturais, com as roupas molhadas de uma chuva de sangue surgida da terra e aquecido por ventos de enxofre. Neste lugar é possível testemunhar a revolta da própria natureza, onde até mesmo os elementos são desmembrados pelas dimensões mortais e imortais. Na sua frente ele vê um monólito, erguido em homenagem a um campeão do caos, sobre um chão repleto de crânios que gritam com perversidade. Temos um desafiante. Vamos lá. Bastante gente, mas não tem muita unidade forte, então vamos salvar. O maior problema é essa quantidade imensa de cavaleiros do caos. E bora lá. O maior problema é que eu me desafio. Ele acha que eu me preocupo sobre sua tristeza para poder. Eu lhe ensino uma luta tristeza. Mas para todos os que definem. Quem deseja propostar o desejo dos caos. Aqui é uma coisa para fazer um exemplo. Vai ser uma alerta para todos os governos do norte. Agora meus amigos, deixe-nos atendermos a essa tristeza. Às dezembro eu gostaria de estar esfriando o sangue do magoado em sua escala, enquanto viajando o espírito do raboado em sua arma de morta. Caramba, Arquinho vai com calma. Tá tomando seus calmantes normais que o bicho tá com raiva. Rapaz... Não sei de onde vão vir os cavalos. Então eu estou me precavendo em formar os flanks para proteger meus canhões aqui só. Você aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Tá, dois cavalos aqui. Dois do outro lado, como sempre. Dkk1 pode ficar aí mesmo. Um desafiante se aproxima. Para destruir. Para conquistar. Para aniquilar. Prepare-se. Estou preparado, meu querido. O que está vindo aqui? Guerreiros do caos de arma grande? Nada demais para mim. Aqui? Guerreiros do caos? A gente vai começar a ir batendo neles. Por que o outro canhão não está atirando ainda? O que você está dançando aqui, meu filho? O medo deles é óbvio. Veja quantos reforços trouxeram. Ok. Então não dá para deixar meus cavalos daquele lado ali. Mas os desse aqui não tem problema nenhum. E tome uma investida. Deu uma investida. Sai daí. As pessoas vão ficar presas voltando para plantaria. A Archeon está passando o carro do logo na rua aqui agora. Eu soltei errado o negócio. Não era para soltar tão... Tão curvado assim. O cara cancelou aqui a minha magia. Porque ele pulou em cima de mim. Sem problemas. Para você, vamos virar para cá. Vamos deixar as cavalarias deles ir para cima. Você dá uma bafurada aqui. Pode se jogar aí no meio. Sai daí. Vocês podem vir ajudar aqui. Essa galera aqui do outro lado. Parece que dê muito ruim. Vamos dar um debuff em todo mundo aí. Vamos para cima. Vamos esperar não. Só que vamos para o outro lado. Porque está vindo uma galera aqui. Desculpa se eu não consegui dar muito zoom na batalha. Porque pela quantidade de cavalaria que eles tem, não dá para vacilar. Vamos dar um debuff em todo mundo aqui. O dragão deles está bafurando a gente. Vamos mandar um debuff em todo mundo pegar. O dragão deles está bafurando a gente. Vamos mandar um debuff pegar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos estar indo para onde vai para a gente. Vamos lá. Vamos. Apesar da quantidade de cavalaria, eles não estão conseguindo fazer muita coisa em cima de nós. E aí o canhão pode atirar naquela cavadaria ali, vocês podem acertar aqui os guinhos do caos Aqui já estão correndo todo mundo que vem enfrentar nas cavadarias também Massacre hein A gente vai perseguir essa galera aqui, vocês essa aqui A cavadaria deles pegaram a gente por trás enquanto eu estava mexendo na outra galera Então vamos ver aqui todo mundo ajudar agora Vou trazer a minha cavalaria vai, pra me dar melhor Vamos debuff nessa cavalaria deles aqui, vamos perder velocidade Só falta ajudar com esses cavalos e acabou Então aqui vamos te ver aqui, vamos te ver aqui и se eu forpreens Vou tentar expulsar esses daqui Acho que acabou agora, de verdade Com isso a gente pega os 4 artefatos do Ark Beleza, vamos gravizar os prisioneiros E agora a gente pegou o ultimo item com a armadura de Murkar Outro agora pertencei a Tio Escolhida Eterna do Caos Essa ancestral armadura do Caos é tão poderosa quanto aqueles que ousaram vesti-la Armadura mais 12, defesa corporal por mais 6, essência global 6% Chante de sucesso de ações de heróis inimigos menos 10% E tempo de recuperação de ferimentos menos 1% Agora tá na hora do Arkham sair daqui né Já deu pra ele, já fez todas as buscas que ele tinha que fazer Próxima parte é só fazer a busca do Escarcerador E o Arkham agora eu vou descer ele por aqui mesmo E ir até o vórtice Lá atacar o que sobrou Meus scaven já estão por aqui aparentemente né Já devem ter pegado até Lothar pelo que eu tô vendo Então não sobrou muita coisa pra devastar Mas a gente vai lá mesmo assim Enquanto isso o Kolek vai ficar aqui na região dos Anóis É só passar o turno mais uma vez Daqui a pouco eu vou fazer um terceiro exército Tem uma vez que seja bem fraquinha Só pra ter mais alcance de atacar as partes do mapa Ainda tem uns vampiros ali em cima pra gente destruir Tchau 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 Amém. Ok, só deixa eu colocar o ponto do Monar aqui, pegou o level Masson e Archeon. Então gente, eu vou encerrar essa parte por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal, clica no sininho para receber notificações de quando a gente chegar em vídeo novo. Tem vídeo novo todo dia, pelo menos esse é o plano. Eu tento cumprir sempre que possível, mas como vocês sabem, a internet não ajuda. Hoje mesmo nesse dia da gravação, aconteceu um acidente na região, eu fiquei sem internet por horas. Então, às vezes podem conseguir trazer vídeo por motivos afins, então eu espero que vocês entendam. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Archeon e tchau! E aí